Na minha rua Essa mulher é tão provocadora Ela é uma brasa e eu todo mundo medo Brasa, ela é uma brasa Brasa, mas que mulher Brasa, ela é uma brasa Ela é tão brasa, essa mulher Morena quente, ai, mas que louçura Pelo de veludo, mas que pintação Quando ela passa em frente à minha porta Ela acendeia o meu coração Vem cá, morena, morena, vem cá Vem cá, morena, minha permissão Eu luto tudo, tudo o que quiseres Sem troca tudo, desce teu coração Brasa, ela é uma brasa Brasa, mas que mulher Brasa, ela é uma brasa Ela é tão brasa, essa mulher Na minha rua Na minha rua mora uma morena Ela é tão boa Que nem sei explicar Quando ela passa em frente à minha porta Eu luto de preto Sobre o seu olhar O dia desde que eu perco a vergonha E me humilha ela Pois não há doento Essa mulher é tão provocadora Ela é uma brasa Ela é uma brasa E eu todo me doer Brasa, ela é uma brasa Brasa, mas que mulher Brasa, ela é uma brasa Ela é tão brasa Essa mulher Brasa, ela é uma brasa Porém, naquele Ai, mas que noçura Pele-me, mas que tem nação Quando ela passa em frente à minha porta Ela acendeia o meu coração Vem cá, morena Morena, morena, vem cá Vem cá, morena, minha profissão Eu luto tudo, tudo o que quiseres Sem troca, tu me deixes teu coração Brasa, ela é uma brasa Brasa, mas que mulher Brasa, ela é uma brasa Ela é uma brasa, essa mulher Brasa, ela é uma brasa Brasa, ela é uma brasa